Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de segurança em ciclovias é o principal problema enfrentado pelos ciclistas de Belém. Terra indígena Cachoeira C, que é homologada em Altamira. E ainda Altamira, projeto revela novos escritores. No Dia dos Jovens, nossa equipe conversa com um grupo sobre família, vocação e política. E com o advogado Paulo Barradas, vamos falar sobre o direito à privacidade em conversas nas redes sociais. Hoje é quarta-feira, 13 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Aqui em Belém é grande o número de acidentes envolvendo ciclistas. Embora a capital tenha 100 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, a falta de segurança é constante para quem precisa de bicicleta como meio de transporte. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, os motoristas que transitam em ciclovias ou ciclofaixas infringem o Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada gravíssima e sujeita à multa no valor de R$ 574,72, além de sete pontos na carteira. Já para os condutores que infringem as leis estacionando nas ciclovias ou ciclofaixas, além de multa e cinco pontos na carteira, estão sujeitos a ter o veículo guinchado. Tem duas infrações para quem transita na ciclovia ou na ciclofaixa. Transitar na ciclofaixa é uma infração gravíssima, sete pontos na carteira e o valor dela é R$ 574. Parar na ciclofaixa é uma infração grave, cinco pontos na carteira, R$ 129. A medida administrativa é o recolhimento do veículo ao parte de retenção, porque está obstruindo a passagem dos ciclistas. Dados do Hospital Metropolitano de Belém informam que de janeiro a novembro de 2015, 391 ciclistas foram vítimas de acidentes no trânsito. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará apontam a capital paraense como um município com o maior número de acidentes envolvendo bicicletas em todo o estado. Lino usa a bicicleta como meio de transporte há 30 anos. Ainda assim, não se sente seguro no trânsito de Belém. Não está seguro não. Já me bateram já. Eles invadem aqui, dá mais que não tem nada aqui. O jeito que está, eles vêm atravessando aqui e batem a gente. Aí devia ter uma proteção aqui, né, para poder dar mais segurança. Para Lino, a quantidade de pistas destinadas ao uso da bicicleta também não é suficiente. Tem muita parte que não tem. Está faltando. Vai ficar difícil. Fica difícil a gente poder... Transitar junto com o carro e moto. Isso, isso é verdade. Atrapalha muito. Mas, de acordo com a CEMOB, a região metropolitana de Belém é interligada por ciclovias e ciclofagens. Sim, hoje você tem uma interligação das ciclovias e ciclofagens que não existiam. Então, hoje você sai da Mundurucur de bicicleta, transitando, você pega, tem a Teófilo hoje que tem uma ciclofagem. Você tem a João Paulo, Antônio Baena, Duque, Júlio César, Centenário Independência. Você pode vir de Marituba de bicicleta, chegar ao centro de Belém, transitando por áreas que são seguras. Mas, sempre respeitando o limite de velocidade também, respeitando os sinais, respeitando os pedestres, porque todo mundo faz parte do trânsito. O técnico da CEMOB também fala sobre a importância do respeito às leis por todos os envolvidos no trânsito. Atenção, né? Tanto do condutor respeitando a faixa do ciclista, que é para ele. Os pedestres também têm que ter atenção, que é uma área onde tem um veículo, a bicicleta é um veículo, não motorizado, mas é, que use a calçada e deixe a faixa do ciclista para o ciclista. E que o ciclista também respeite o código de trânsito. Tem que ter atenção, como eu reafirmo de novo, semáforo, parar no semáforo, descer da bicicleta ou atravessar a faixa de pedestre, porque a prerrogativa é essa, né? E tem que descer para ele virar um pedestre, não transitar pela faixa pedalando, que ele pode causar um acidente. Na manhã de hoje, alunos da Escola Estadual Par de Carvalho interditaram a Avenida Portugal no Centro Comercial de Belém. Os jovens se concentraram em frente à sede do Ministério Público Estadual. Eles pedem melhorias na infraestrutura da escola e denunciam a falta de merenda escolar. Os estudantes querem ser atendidos por um representante da Secretaria de Educação para encerrar o protesto. Foi divulgado no Diário Oficial da União uma decisão que já era esperada há mais de 30 anos, a homologação da terra indígena Cachoeira Seca do povo Arara. O decreto estava entre as condicionantes para a implantação da hidrelétrica de Belo Monte, mas só aconteceu agora, seis anos após o início das obras. A área tem cerca de 700 mil hectares e já esperava a demarcação há pelo menos 30 anos. A situação ficou ainda mais complicada após o início das obras de Belo Monte e sucessivas invasões da terra indígena por fazendeiros e madeireiros. Hoje, Cachoeira Seca é considerada a área de terra indígena mais invadida e desmatada do país. Entre os anos 2014 e 2015, o desmatamento teria aumentado 73% na região. Até a década de 60, os araras conviviam aqui no estado do Pará com certa autonomia política e econômica. As mudanças começaram a partir da implantação da rodovia transamazônica pelo governo federal, que retirou os araras dos seus territórios originais. A legitimação da terra indígena Cachoeira Seca, hoje, é um primeiro passo para a revisão do que é considerado uma dívida histórica do Brasil com os indígenas aqui do Xingu. Eles já vinham sendo ameaçados por madeireiros, as invasões. É justamente com essa questão, a abertura da transamazônica, que atingiu um grupo arara e fez com que eles se dividissem, um vivesse esgarrado na mata. E, principalmente, essa questão madeireira. Então, Cachoeira Seca é a área que mais sofre com a questão madeireira, principalmente. A área da TI fica entre Altamira, o município de Placas e Uruará. O decreto era uma das condicionantes para a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, entre as medidas que deveriam proteger a população indígena. Para Cleanton, apesar do atraso em mais de seis anos, a homologação ajuda. Mas, sozinha, não é o suficiente para garantir que a floresta fique de pé. Infelizmente, essa homologação não é a garantia de que a mata continue de pé. Haja vista ter várias outras áreas identificadas, homologadas e registradas, que, ainda assim, a atividade legal de madeireiros acontece e tudo. Então, assim, o Cachoeira Seca provavelmente não vai ser diferente devido ao avanço da atividade madeireira dentro daquela região. Mas, o que a gente espera com essa homologação, de fato, é que haja uma ação eficiente também, nesse sentido, de interromper essa atividade legal madeireira de desmatamento dentro da área. Apesar dos conflitos com madeireiros, hoje, dentro da área, existem também famílias agrícolas dividindo o espaço com os arara. O próximo passo é a retirada dessa população não indígena, que precisa da terra e deve ser reassentada pelo governo. Também existem agricultores de boa fé, que são os pequenos agricultores, que foram colocados lá em reassentamento do INCRE e tudo, que precisam também ser vistos, precisam também ser entendidos. Não é porque nós defendemos a questão indígena, o direito dos povos indígenas, que vamos virar as costas para esses que estão lá. E com essa homologação, os arara tendem a viver uma vida mais tranquila. O Ministério Público do Estado do Pará notificou a Prefeitura de Belém, por meio da CEMOB e da CURB, com recomendações para melhorar o transporte público no distrito de Mosqueiro. Carolina Guimarães tem mais informações. A decisão desta semana é resultado de uma reunião que aconteceu no dia 17 de março e reuniu o Ministério Público, também cooperativas de vans e os moradores da ilha de Mosqueiro. A população denunciou a falta de respeito aos idosos, também às pessoas com deficiência e a falta de transporte para os alunos que frequentam a escola no turno da noite. As cooperativas também foram notificadas. A CEMOB deverá fiscalizar as condições dos transportes e se quem presta esse serviço mora na ilha. Se não morar, estará ferindo um decreto municipal. A CEMOB também deverá fiscalizar a questão de gratuidades e também de meia-passagem. O Ministério Público, na recomendação, informou que deverá ser instalada uma ouvidoria para avaliar os serviços prestados na ilha. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre educação. Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação do Fundo Ver o Sol, aqui em Belém. São ofertadas 120 vagas para oito cursos disponíveis, entre eles cidadania e empreendedorismo, tranças e penteados e produção de doces e salgados. As capacitações têm duração de um mês e, ao final das aulas, os alunos recebem certificado. Para fazer a inscrição, é preciso ir à sede do Fundo Ver o Sol, localizado na Avenida Cipriano Santos, aqui em Belém, em São Brás, com originais e cópias do RG e do CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. É preciso ter ensino fundamental ou médio completo e, no mínimo, 18 anos, com exceção para o curso de informática, para o qual a idade mínima é 16 anos. Segundo pesquisa da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, os brasileiros estão tirando mais dinheiro do bolso para alimentação. Comer na hora do almoço, fora de casa, ficou mais caro. A refeição custa, em média, R$ 30,48. Segundo a pesquisa da Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, convênio com o trabalhador, o almoço fora de casa está mais caro por causa da falta de interesse que as pessoas têm no consumo. As regiões norte e nordeste são as de menor preço na alimentação, que varia entre R$ 28 a R$ 29. Já o centro-sul do Brasil é a região com custo de refeição mais cara, em média, R$ 31,74. A demanda no mercado está mais fraca e isso contribui para o aumento dos preços. No mês de março, o preço dessa alimentação começou a subir. E com isso, os estabelecimentos comerciais já estão reduzindo o valor da refeição para não perder os clientes. E em alguns casos, fazendo promoções de pratos mais baratos. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988-0234-444. 988-0234-444. Você envia a sua sugestão de entrevista ou reportagens aqui para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Ainda em Altamira, projeto revela novos escritores. E no Dia dos Jovens, nossa equipe conversa com o grupo sobre as perspectivas para o futuro do país. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre concurso público. A Aeronáutica abriu inscrições para o exame de admissão aos cursos de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria para 2017. Tamela Almeida tem mais informações. São 20 vagas para aviação, 35 para intendência e 15 para infantaria. Sendo este último destinado apenas a candidatos do sexo masculino. As inscrições seguem até o dia 25 de abril através do site concursos.epicar.ar.mil.br. As provas acontecem em várias cidades, inclusive aqui em Belém, no dia 10 de julho. Para mais informações sobre esse concurso, é só acessar o site da Aeronáutica. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E no quadro de direitos de hoje, o advogado Paulo Barradas vai explicar em que situações, informações particulares, como conversas e arquivos veiculados em redes sociais, podem ser divulgadas a pedido da Justiça. Quem conversa com o advogado é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as quartas-feiras, hoje o advogado Paulo Barradas está conosco aqui mais uma vez para a gente falar sobre um tema relacionado aos seus direitos. E hoje a gente vai falar sobre a privacidade dos usuários de aplicativos e redes sociais em relação a conversas virtuais e ao envio de arquivos, imagens, informações pessoais. Como é que a gente pode entender o direito da pessoa de manter sigilo em relação às suas conversas, ao envio de arquivos? Quando é que esse sigilo pode ser quebrado? A transmissão de dados, em geral, ela é garantida pela Constituição Federal como sigilosa. E isto com status de direito fundamental. Ou seja, tem status de direitos humanos. Então, toda correspondência minha, seja ela escrita ou seja ela transmitida através de dados, ela é, em princípio, sigilosa. As telefônicas, no entanto, há uma exceção feita pela própria Constituição e que se traduz, evidentemente, na lei, que pode ser interceptada para fins de investigação criminal. Ou seja, o Estado, que é o único que tem o direito de fazer a investigação criminal, quem tem a titularidade da persecução criminal, ele pode, no entanto, interceptar ligações telefônicas por determinação fundamentada do juiz, quando estiver em apuração criminal, tão somente. E, ainda assim, com regras absolutamente claras. As gravações que podem ser utilizadas são aquelas que se relacionam com a apuração em curso. As demais devem ser imediatamente descartadas, porque, ainda, mesmo com a apuração criminal e mesmo com a interceptação telefônica, estão garantidos os outros direitos fundamentais, inclusive do interceptado, como o direito à privacidade e direito à intimidade. Agora, em que condições esse sigilo é quebrado? Ou a pessoa que está sendo investigada, ela deve ser previamente consultada para que possa recorrer a uma decisão de quebra desse sigilo? Ou, à medida em que a Justiça decide a quebra do sigilo, ele já é imediatamente feito pela empresa, que é o provedor, no caso de uma rede social, ou de um aplicativo, ou até de um outro mecanismo? A regra é que a apuração seja absolutamente as claras. No entanto, em alguns momentos, há necessidade de medidas cautelares, ou seja, medidas para o Estado se precaver. E, por vezes, em investigações de ponta, o Estado pode, sim, decretar a interceptação telefônica, sem que o investigado saiba que está sendo interceptado. Agora, é muito importante estabelecer os limites disso. Só o investigado pode ser interceptado. Seus parentes, seu advogado, estes não podem ser interceptados, porque eles não são objeto da investigação, portanto, não tem porquê suportar esta violação da intimidade por parte do Estado. E aí, exclusivamente e estritamente dentro da investigação. Fora disso, garante-se a privacidade, garante-se a intimidade do investigado e, em todos os casos, garante-se a intimidade dos que o cercam, que, em momento algum, podem ter também seus aparelhos telefônicos ou suas transmissões de dados interceptadas de forma alguma por investigação a terceiros. Agora, esses dados que são interceptados de uma pessoa, eles são materialidade de conversas, de contatos com outras pessoas. Nesse caso, tendo outras pessoas participado de conversas, de envio de arquivos de dados, essas pessoas também têm a sua intimidade violada ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos dizer que o investigado ligue para uma outra pessoa? Vamos supor que essa investigação aí seja do crime de ameaça. Então, o investigado, por crime de ameaça, liga para outra pessoa a quem ele está ameaçando e faz ameaças. Inevitavelmente, a ligação interceptada vai envolver dois polos. Não tem como gravar só a fala dele. Vai envolver dois polos. Mas essas gravações são de propriedade do Estado e o Estado tem que utilizá-las com toda a parcimônia e com toda a responsabilidade possível. A partir das gravações, o investigado pode se referir a elas, vai ter que tomar conhecimento para poder se defender, para poder explicar em que contexto aquelas frases foram usadas, aquelas expressões foram usadas. Vamos voltar ao exemplo da ameaça. Se aquilo ali realmente foi para ameaçar, se não foi. Enfim, o investigado vai se explicar dentro de uma instrução criminal como é o normal. E aí, nesse caso, são investigadas tantas as informações que foram enviadas pelo investigado quanto as que foram recebidas. Todas as informações que envolverem a linha interceptada poderão ser utilizadas pelo Estado, desde que relativas ao caso investigado. Quando essas informações que são solicitadas pelo Estado para fins de investigação, como o senhor está explicando, vazam para outros meios ou para terceiros, como é que a pessoa pode se defender ou que posicionamento ela pode tomar em relação a isso? Bom, quando informações alheias à investigação vazam, passam a se tornar públicas, ou ainda que em círculos restritos, há aí no mínimo um dano moral de proporções a avaliar. Dependendo do conteúdo das informações, o dano moral vai ser maior ou vai ser menor. Provavelmente também, se o vazamento for decretado por pessoa não habilitada, crime também. Então, é uma nova apuração que se inicia, mas dessa feita o investigado será vítima. Será vítima dos vazamentos e será certamente aí credor de uma indenização por dano moral e será provavelmente vítima de crime. Agora, nós vimos recentemente, no caso de um dos principais aplicativos de conversas, de envios de mensagens, que é o WhatsApp, que existe uma nova tecnologia que está sendo chamada, no aplicativo, de mensagens criptografadas, ou seja, mensagens codificadas, que não estão mais na posse da empresa, que é o WhatsApp. Ou seja, a justiça deve pedir a quem essas informações nesse caso, já que a empresa não tem mais o acesso a essas informações que são pessoais, e sim só aquelas pessoas que conversam entre si. Pois é, é uma questão técnica. A empresa, ela detém o código que vai criptografar e detém o código que vai ler essa criptografia. Então, evidentemente, se houver um pedido doravante da justiça, a empresa deve entregar a gravação criptografada e os códigos de cifrar e de decifrar, para que a justiça o utilize da melhor forma. A empresa, no caso, ela está sendo clara em dizer que ela não quer saber o conteúdo daquilo que se está conversando, garantindo, assim, a privacidade de seus usuários. O Estado, no entanto, não pode deixar que um serviço que funciona por concessão do Estado seja utilizado para fomentar o crime, para fomentar práticas criminosas, para fomentar o que está fora da legislação, o que está proibido pela legislação e o que deve ser reprimido pelo próprio Estado. Agora, quando essas informações são violadas, não por solicitação do Estado, mas por terceiro, a gente sabe que existem muitas pessoas que atuam na violação de dados, por meio de e-mails e outras tecnologias, como é que a pessoa pode recorrer? Aí a gente já entra em questões de crime de internet. Exatamente. Aí é um crime, é um crime dentro da internet. O Estado hoje dispõe de uma refinada forma de investigação que tem identificado, em praticamente todos os casos, a origem da mensagem, quando é crime de ameaça, quando é pedofilia, coisas assim, e a máquina que conseguiu obter dados quando é crime de apropriação indébita de dados. Em todo caso, estamos falando de crime e que o Estado investiga, processa, a pessoa se defende e, se for culpada, será punida. Agora, a partir de que essas informações são violadas por um hacker, alguém que faz esse tipo de coisa e cai na rede, as informações acabam sendo veiculadas para muitas pessoas e as pessoas passam a ter acesso a essas informações. Esses terceiros que têm acesso a informações compartilhadas, né, nesse caso, e veiculam também, repassam adiante, essas pessoas também têm culpa? Pois é, a situação, se eu receber uma informação, eu não sou agente, eu não estou tomando nenhuma atitude e não estou me omitindo de absolutamente nada, eu só recebi. Agora, se eu pego essa informação, por exemplo, fotos íntimas, fotos íntimas, maculando a imagem de alguém e passo a publicar isso, a mandar em grupos de WhatsApp, aí eu estou também adotando uma prática criminosa e aí também posso ser vítima ou posso ser objeto de investigação criminal, devo ser, inclusive. Que tipo de punição recebe essas pessoas? Aí vai depender muito do grau, porque pode ser, aí pode variar de um crime que é mais ou menos leve, que é em relação à honra, contra a honra, uma difamação, uma injúria, alguma coisa assim, até uma coisa bem mais pesada como uma ameaça, como uma tentativa de extorsão, uma tentativa de extorsão mediante sequestro, pedofilia, racismo, enfim. Aí vai depender, cada caso é um caso e tudo pode acontecer. Isto é somente, o meio eletrônico, ele é somente um meio. Os crimes que podem acontecer por eles são praticamente todos os crimes que podem acontecer no meio real. Então, o meio virtual, ele é uma rua. E nesta rua, quase a totalidade dos crimes podem ser perpetrados e cabe ao Estado reprimir esses crimes, julgar, condenar e punir todos esses crimes. Só para a gente finalizar, doutor Paulo, existe a possibilidade de haver equívocos também em decisões judiciais, judiciais, né? Tanto que existe a possibilidade de recursos em relação a decisões judiciais. Caso o sigilo seja quebrado de alguém em relação às suas informações pessoais, fruto de uma decisão judicial, e essa pessoa recorre posteriormente, ganha o recurso, como é que fica a privacidade dessa pessoa que já foi violada? Pois é. Caso... Eu imagino que você esteja falando, a pessoa é alvo da interceptação telefônica, quando fica sabendo disso, quando já existem gravações, ela recorre e consegue, logra êxito no seu recurso. O Estado, então, deve destruir todo esse material que foi interceptado se a decisão for no sentido de que essas provas são nulas, essa gravação foi ilegal, fugiu a letra da lei, porque todos nós temos que obedecer a lei. Inclusive o Estado tem que obedecer a lei. Os juízes devem obedecer a lei, são os primeiros que devem, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os parlamentares, todos nós estamos sob a letra da lei. Então, o que determina a regra é a lei. E ninguém pode fugir a isso. Caso a divulgação desse conteúdo, que posteriormente foi considerado ilegal, causou algum dano, aí só pode se recompor a situação através de indenização. Está certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação. A gente lembra você de casa, que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas aqui para as nossas entrevistas. Você já sabe que você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Curuçá, nordeste paraense, o tempo ficará encoberto com a possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 25 graus e a máxima aos 29. Em Salinópolis, também no estado do Pará, o dia será de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 30. E na cidade de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 30. O MOP em Santarém, no oeste do Pará, registrou nos últimos 15 dias uma queda no estoque de bolsas de sangue tipo A positivo e O positivo. Os doentes crônicos são os pacientes que mais precisam de transfusões de sangue para o tratamento. O MOP está com 40% do estoque de sangue. De acordo com o Hemocentro, o motivo do baixo estoque é a alta procura por bolsas e o baixo número de doações na cidade. As pessoas que queiram fazer doação devem ter boa saúde com a idade entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50 quilos. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais. É necessário ter o documento original de identidade com foto. Não podem estar em jejum e nem ter ingerido bebida alcoólica 24 horas antes. O MOP em Santarém fica localizado na avenida Frei Vicente, bairro do Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7 a 1 da tarde. Um projeto que deu certo e que está revelando futuros escritores e amantes de uma boa leitura, tem feito uma escola de Altamira, no sudoeste do Pará, invertir mais na imaginação de seus alunos. Duas vezes por semana, na hora do recreio, o Clube Secreto da Poesia se encontra para partilhar suas criações. Um lugar rico em palavras e rimas. O Clube Secreto de Poesias, que acontece duas vezes por semana, tem revelado grandes talentos. Duas vezes por semana, na hora do recreio, cerca de 50 estudantes se reúnem para trocar experiências e fazer poesia. Elas se tornam leitoras mesmo, gostam de ler, procuram leitura, procuram conhecimento, pensam mais. E hoje nós temos alunos aqui que têm capacidade de fazer parte até de uma academia de letras, com mais de 100 poesias, poesias puras. Não são poesias imitadas, são próprias delas. E a gente vai observando a realidade da cidade, a realidade das famílias, da escola, sendo reproduzida nas poesias. Ali no roteiro morava a roseira, da rosa primeira, dos contos em flor. A regra para participar do Clube Secreto é somente uma, amar a poesia. Há quatro anos, a ideia de fazer um cantinho para poetas veio de Denise e Maria Clara. As estudantes já têm mais de 100 poesias escritas. Porque a gente sempre foi apaixonado pela literatura. Nós sempre tivemos uma coisa meio poeta, a minha tia, a escritora, a sobrinha dela, então esse lado nosso meio artístico sempre apareceu. Como é ter mais de 100 poesias já produzidas? Mais ou menos de 200. E é assim, a gente tem um momento de inspiração no dia a dia e faz. Com essa inspiração, como é que ela te absorve? Como é que você escreve? Sobre o quê? Eu escrevo sobre tudo, mas normalmente sempre temos um estilo. A inspiração vem quando a gente vê alguma coisa interessante, surge uma ou duas coisas nas nossas mentes, e aí a gente passa para o papel. O que me levou a fazer poesia foi muitas coisas. Minha família, minha mãe, eu primeiro comecei a fazer poesia por ela, porque ela me dava muita inspiração pelo jeito que ela me criou e pelo jeito que eu vivia. E pela escola também, do jeito que eles me tratam, assim é muito legal ficar aqui numa escola onde me amam e onde eu me sinto bem. Não gostou de mim, quis que por aqui tivesse um fim. O objetivo é reunir todos os poemas em uma antologia que será publicada pela diretora da escola. Nós temos planos futuros de, principalmente, fazer uma antologia com essas poesias, para que elas não se percam e para que elas se tornem poetisas, logo cedo se tornem escritoras. Quem inventou a escola, ser, foi o ministro da humanidade, era preciso crescer, descobrir a verdade, revelar o passado e a lógica se aproximar. Mas muito mais que amor à poesia, os estudantes possuem um bom desempenho na área de linguagens. Aqui, talento e inspiração não faltam. Foi a verdade da minha mãe e eu comecei a fazer, quando eu vi as meninas virem para cá, fui arrumar brincadeira, dizendo que eu ia vir e as meninas me trouxeram para cá. Te chamou a atenção, a interação com o grupo. Foi. Fazer poesia para você significa o quê? É paixão, é inspiração, se soltar. Fazer muitas poesias, que eu sou muito apaixonada e eu gosto. O que é a poesia para você? Vida. Sumiu pela trança, beijou a princesa, no céu, na estrela, virou o coração. A Prefeitura de Rio Branco realiza na próxima terça-feira um leilão na cidade. Os terrenos vão de 205 a 412 metros quadrados e fazem parte do loteamento Santo Afonso. Tamela Almeida tem mais informações. Os terrenos serão vendidos nas condições físicas e documentais de ocupação, conservação e titulação em quem se encontram. Todas as despesas decorrentes do título de registro definitivo serão de responsabilidade do comprador do lote. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas desde que não sejam declaradas inedôneas pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal. O cadastramento para participar do evento deve ser realizado no local e dia da sessão a partir das 8h30 da manhã ou antecipadamente no Departamento de Licitação da Prefeitura de Rio Branco. O leilão acontece no dia 19 de abril na rua Amazonas, nº 466, no bairro Cerâmica, em Rio Branco. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Para coibir a comercialização de produtos irregulares no mercado, o Inmetro realiza por todo o país a Operação Luxe, que vai fiscalizar a qualidade das lâmpadas comercializadas para verificar se os produtos estão dentro das normas do órgão. A ação acontece até esta sexta-feira. Serão fiscalizadas lâmpadas florescentes, halógenas, que são uma variação das incandescentes, além das de LED, incandescentes decorativas, variadores de luminosidade e luminárias de emergência. O objetivo é identificar produtos irregulares que possam trazer prejuízos ao consumidor. Além do selo de identificação da conformidade ou da etiqueta nacional de eficiência energética, os produtos devem apresentar também o nome, marca ou logotipo do fabricante, importador ou montador. E também, tensão a que se destinam em volts e potência máxima expressa em watts. Segundo o Inmetro Pará, os estabelecimentos que apresentarem irregularidades terão até dez dias para se defender junto ao órgão competente e poderão estar sujeitos às penalidades previstas na lei, com multas que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. Um incêndio atingiu na manhã de hoje um casarão histórico no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o prédio na Avenida Generalíssimo Deodoro, entre a Avenida Nazaré e José Malcher, para controlar as chamas e fazer o resfriamento da área. Portas e janelas do casarão precisaram ser removidas para apagar o fogo. Segundo os bombeiros, as chamas começaram na parte da frente do prédio e o teto do espaço está comprometido. As causas ainda serão investigadas. Ninguém ficou ferido. Hoje é celebrado o Dia dos Jovens e nós conversamos com um grupo atuante na Arquidiocese de Belém. Os jovens falaram das preocupações relacionadas à vida em família, à vocação política e outros assuntos. Hoje é o Dia da Juventude, nada melhor que celebrar esse dia com os jovens. Aqui comigo está o grupo de jovens da Arquidiocese de Belém. Eles vão falar um pouquinho conosco sobre como vem o seu papel dentro da igreja e também na sociedade de uma forma geral. Aqui ao meu lado está o Tiago Gomes, ele que é coordenador de um projeto chamado Gorete Esporte e Cidadania. Tiago, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um projeto que tem tudo a ver com a juventude, não é mesmo? Certamente. Somos o projeto Arquidiocesano que temos por origem valorizar a juventude na sua essência. E o jovem na sua essência gosta muito de esporte e o projeto vem mais propor a isso. Por meio do esporte desenvolvemos diversas ações sociais, políticas, espirituais e também solidárias. O projeto se valoriza por isso, por ser esse caminho, essa ponte de ligação dentro da igreja. Certamente o projeto vem valorizar a juventude na sua essência. Essa é uma fase muito complicada, é uma fase cheia de dúvidas, cheia de questões e também de tomadas de decisões. Porque nós temos vários jovens e ao meu lado está o Luiz. Luiz, que tema que mais te instiga dúvidas nesse momento? O principal tema que eu vejo que é muito fundamental hoje na nossa região é a família. No caso, o que temos de exemplo principal é a Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Então, assim, desde então, a família de Jesus, naquela época, ele sempre foi algo de apoio. Assim também precisamos, o jovem precisa dessa ajuda para poder caminhar com Deus. Ele precisa desse adicéssico. E, além do mais, a família é a base de tudo. O Arthur tem 25 anos e também tem algumas dúvidas, né? Arthur, qual é a principal dúvida para você? A principal dúvida é porque como os jovens se afastando da igreja acabam caindo nesse mundo de marginalidade, jovens que encontram sexualidade muito cedo, acabam engravidando com 13, 14 anos, acabam vivendo esse mundo de facilidades e acabam abandonando a igreja, deixando de lado, sendo que a igreja é primordial na vida de jovem. Para o Luan, que está aqui ao meu lado, a própria dúvida é essa fase, é a juventude. Com certeza, né? A juventude é uma fase que a gente sempre bate na tecla, né? Na questão de conversão. Hoje em dia, o jovem, ele se encanta muito com as coisas mundanas, coisas momentâneas, coisas que a gente mostra que não levará a lugar algum. Então, a gente costuma bater muito nessa tecla para trazer o jovem, resgatar o jovem para a igreja, mostrar um caminho certo a se seguir, um caminho no qual ele encontrará uma salvação. O Paulo Henrique tem 17 anos. Paulo Henrique, esse é o momento de muitas escolhas, esse é o momento de muitas dúvidas. Para você, o que mais te deixa em dúvida, o que mais te incomoda e em que você encontra apoio? Acho que assim, o importante do jovem, para mim, tem 17 anos, mas passei por várias coisas, tanto no bairro quanto na minha família. Eu acho que o mais importante do jovem é ter a família do lado. Acho que a igreja também, mas sim, a família também Deus do nosso lado. Então, eu acho que a família tem que procurar levar o jovem para a igreja, levar o jovem para um esporte, mas que não seja das ruas, esse esporte que muitas das vezes leva para outros lados, como leva para droga, bebida. Eu acho que um dos meios que a gente procura é o esporte. O jovem gosta do esporte. Outro tema que permeia muito a mentalidade do jovem é a política. Aqui ao meu lado está o Cleiton Miranda. Cleiton, você tem só 17 anos. O que é que você pensa a respeito disso? Bem, apesar de ter só 17 anos, apenas 17 anos, como todo mundo fala, eu já aprendi várias coisas, mesmo em casa, e uma delas foi sobre a política. Vejo muito hoje a importância de uma bancada cristã dentro do Senado, porque como foi debatido e todo mundo falou, praticamente todos os jovens falaram, da família. A família, ela vem sendo afetada principalmente na política. Outra questão muito frequente na cabeça dos jovens, principalmente dos jovens que participam da igreja, é com relação à vocação. O Igor Novaes tem 19 anos e ainda está nesse processo de discernimento, não é, Igor? Exatamente, Carolina. Enquanto jovem, eu particularmente, estou buscando discernimento, estou buscando a Deus para que Deus possa me mostrar a minha vocação. Deus tem um projeto para cada um de nós e nós, enquanto juventude da igreja, temos que buscar esse processo, buscar saber o que Deus tem para cada um de nós. Aqui ao meu lado está o seu Antônio Costa, ele que passou já por essa fase e é pai de duas moças que estão vivendo esse processo da juventude, essa fase da juventude. Seu Antônio, existe uma diferenciação para o senhor do momento em que o senhor foi jovem e no momento dessa juventude de hoje? É, a diferença é indiscutível, muito grande mesmo, porque a juventude de antes, a nossa juventude de antes, era uma obediência total com nossos pais. A gente respeitava, dava a benção das pessoas até mais velhas, a gente dava a benção, por mais que não fosse parente. E a juventude de hoje é totalmente diferente no sentido que o mundo oferece muitas coisas que não é adequado para a igreja, que nós somos da igreja, então a sociedade oferece essas coisas. O jovem, por ele não ter essa maturidade, não ter essa experiência dessa vida, ele tende a ir e não permanecer dentro da igreja. Então, eu tenho essa preocupação com as minhas duas filhas. Hoje é um dia de lembrarmos com muito carinho dos jovens e também é um dia de reflexão, não é, Tiago? Certamente, é um dia de buscarmos uma reflexão maior, mas também celebrarmos as conquistas realizadas pela juventude. No Brasil e no mundo da juventude ela tem um protagonismo diferenciado de luta, de conquistas e certamente teremos isso ao longo da história. Teremos em junho a Copa 400 anos que terão diversas paróquias das seis regiões e certamente iremos construir diversas ações, diversos projetos juntos porque entendemos que a juventude unida ela é muito mais forte. Teremos também no dia 7 de maio a Romaria da Juventude, a procissão da juventude, né, dele já conclama a juventude de Belém a fazer esse presente e celebrar este momento com Nossa Senhora e dizermos que estamos aqui. Ao chegarmos aqui hoje foi um longo caminho, né, vários marches estiveram até chegarmos aqui. Então hoje é um dia dizermos assim, a igreja é viva! A igreja é jovem! E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E o Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música